Oi meu povo lindo brasileiro, gente já adiantei um bocado de coisa aqui na cozinha eu já faxinei meu fogão, olha como tá lindo, olha, lindo, maravilhoso já tirei aquilo ali, a sala já tá arrumada ali, já tirei a bancada, já passei a luz da móvel já lavei esses vasos, porque eu vou gravar gente, vai ser muito vídeo já lavei esses vasos aqui e agora eu vou fazer a imagem tirando essas coisas, limpando e aquilo ali tá de molho ali pra limpar, faxina de cozinha, hoje não é vídeo de casa não, cozinha e vou ver que dá tempo, vou ver não, em nome de Jesus eu vou ver que eu dobro aquele guarda-roupa que tá uma zona, bora cá, vem meu passo a passo mostrando vocês, bora aqui, ele é luz da móvel, viu gente, não uso nada a geladeira tá suja eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a vocês, tá vendo? gente, minhas banhas, a gente desde casa vai ficar à vontade não ri das minhas banhas não, viu povo, bora cá vocês sabem que eu sou grandadinha, aqui ó como eu, aqui, cheiro aqui, qualquer dia eu vou fazer, é, limpar isso aqui, ou vai que dá tempo limpar né faxina de cozinha, tem limpar o fogo também, limpar o piso aqui, eu vou só passar isso aqui, um ajustinho aqui, no branco, entendeu? pra tirar os cardílios dele de sujeira aí pode, ó aqui vem atirando devagarzinho, ó ó, só aí você vem com ele assim, limpando pra tirar vocês eu tenho muito cuidado com as minhas banhas aqui ó, tá vendo? limpa vou aproveitar um micro-ondas aqui passar uma bucha aproveitadinho aqui assim, ó já tô aqui perto vai ser armado esse lado aqui ó ó tá vendo? pode ir mostre de mosca né aqui tudo limpo, tá vendo gente? olha dá pra vocês verem, meu povo, ó tudo já limpo, limpei aqui pra ser tonto, pra ser luxo aqui ó, tudo limpinho deixa eu trazer vocês mais pra perto pra vocês verem, ó tá vendo? isso aqui, ó tô falando branco dele, ó pode não errar aí, tá vendo? isso aqui já tá limpo agora eu vou limpar em cima da geladeira pra depois, por último, ser o chão depois eu volto e eu não vou gravar tudo não, viu? eu vou gravar um pedaço porque gravar muito vai ser muito vídeo já fui! viu? já limpei o micro-ondas vou deixar secar pra passar seco, ó tirei o negócio e limpei ela todinha também tá pra vocês verem? tudo limpinho agora eu vou lavar essa frondela aqui bora que eu me seguia ver eu limpando a geladeira sim e eu vou arrastar geladeira por último aí quando eu arrastar aí eu tenho que o que? limpar por cima não adianta lavar e não limpar por cima pede botar pronta vou passar um pouco de molhada depois eu vou passar assim aí enquanto eu tô chegando aqui eu vou limpar essa parte aqui que a gente passa a semana toda, né gente? usando esse negócio de fogo de geladeira é bom que a gente limpa tudo ele não pega tudo, não pega tudo e solta tudo ó, isso aqui tudo ele sai então eu venho aqui em cima aí quando eu tô aqui eu passo logo aqui, ó passo a lucha móvel, essa parte logo aqui eu aqui em cima, dentro eu vou passar a lucha móvel aqui oh meu Deus, depois de mostrar a vocês ó tá vendo? ó aqui também já limpo tá vendo? agora eu vou passar dela toda que eu vou arrastar ela e eu vou dar ela aqui no lado vou colocar assim aqui em cima pronto agora eu vou fazer o que? vou adiantando logo tudo pra não ficar muita gravação vocês sabem que é faxina vou limpar esse armário todo aqui agora depois eu mostro o resultado bora cá tá vendo? já limpei aqui na ladeira ó isso aqui não solta não porque isso aqui é velho já isso aqui e pronto porque que eu vou ali agora com sugar né? por último depois eu vou tá vendo? com uma parte mais dura aqui soltar isso aqui o vasilho de água tá aqui a parte mais dura aí porque aí ele pega muito a boca aqui é muito legal mesmo aí eu deixei agir o produto ó ó ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Vamos lá para o outro lado. Olha, soltou, gente. O segredo é deixar agir. Ele age, aí solta a verdura toda. Agora vamos para o outro lado. E vou passando o pão. Olha. Agora vamos ver aqui. Onde fica mais gordura, gente. Está vendo? Olha, vocês nem viram. Está vendo? Eu lavando lá. Onde fica mais gordura. Vou voltar depois. Agora para beber uma água, gente. Você está bebendo água? Calou esse. Olha. Então é dólar. Olha como eu queria estar em uma praia. Mas não posso. Olha. Calou, viu? Muito remédio, muito médico. Te gastou muito para médico. Primeiro lugar, saúde, meu povo. Hum. Água é vida. Água é vida. Aqui já está tudo, ó. Tudo arrumado. Olha que bom. É tão bom como a gente vê. As coisas da gente estuda limpinha. Porque a semana toda a gente cozinhando, né? Aí fica cheio de gordura. Ali soltou tudo, gente. Usei esse produto aqui. Cadê? Até acabando. Já vou pegar nas compras de medias. Esse produto aqui é ótimo. Ele solta gordura. Limpa tudo. E agora eu vou passar. Lavar o chão. Limpar o fogo. E aqui. Não vou gravar frumpando. Vou gravar só lavando. Já foi. Sabadão. Faxina de cozinha. Botei de novo. Estava cheio. A memória. Botei lavando para botar o pedaço junto com vocês. De eu estar para só ter esse vídeo para vocês logo, viu, meu povo? Bora cá. Só como agora, depois só com o resto. Eu estou sentindo aí. Eu vou sair. Eu posso desviver. Deixa eu ser Travis aí. Eu vou sair. Eu sou cheio... Olha que coisa demora, né? Deixa eu vestir Vou cortar esse vídeo que já tá atrás, atrasado Vou cortar e só fechar os seis, depois eu filmar, lutar coisa Porque eu filmar aqui, tudo, pra demorar Aí é só por um pedacinho, a memória do meu celular e pouco, e comenta Tive de parar uma coisa aí pra gravar esses aí Eu vou lavar o chão e a porta da outra gravação, mostrando-se Agora eu coloco isso aqui no chão Só tá logo mais acontecendo Deixa aqui um pouquinho na água Olha, não esqueça aqui, ó Lavei, mas ele não for assim, ó Já tá lavado Deixa aqui na água e não te mochar Esse vaso aqui, ele vem ainda, ele vai secar E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vou do ladozinho. Ok? Esse aqui é... Propos que eu coloquei aqui de manhã. Propos que eu tô no café da manhã. Que é o café da manhã. Propos que eu coloquei aqui. Esse aqui tá no micro-ondas pro outro. Aí eu joguei pro outro. E aproveite ele, né? Vou botar só um lugar aqui. Vou botar só uma bandeja de... Mas esse aqui vai continuando. Eu vou fazer um cantinho... Outro cantinho de café ali, ó. Com uma bandeja de madeira. Outro cantifrio novo. E uma coisa de fazer café. Bonitinho, tá? Você vai ver como ele fazia. E esse vai continuar aqui, né? Isso aqui com o tempo eu vou ver que eu mando o rapaz fazer pra mim. Um cantinho de café que ele faz. Mandei fazer esse cantinho de café. Porque esse aqui é de lado da sala, tá? Aí o quanto eu não tinha, eu coloquei aqui. E aí eu coloquei aqui, hein, até eu mandar fazer um café que eu lavo isso aqui. Eu tinha coisa que fazer que a teia quebrou, eu peço fora e o resto eu tive que ter isso aqui. Tinha feito. Prontinho demais. Passado o tempo, bora passar esse pano aqui, ó. Olha aqui, já lavei tudo, ó, tá vendo? Ó, tudo lavado, ó. E aqui bora acompanhando aqui o pano. Esse aqui, esse aqui eu não passo água não, gente, eu passo no estomob. Ele é madeira. Tira ele que eu vou lavar aqui a coxinha, não vou armar agora não. Vou armar ele. Vou armar ele, que eu vou arrastar a geladeira, que eu vou lavar aqui a coxinha. Vou soltar esse vídeo, porque eu tô fazendo um óleo pra vocês. Depois eu faço outro vídeo enquanto... Uso... Uso pano de... Certo. Certo. Isso é da minha saia, o fruto que está aqui. Até eu mandar fazer o frutinho que eu mandei fazer isso aqui pra mim, entendeu? Certo. Até eu vou lavar ver. Certo. 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 Agora, gente, eu vou arrastar ali o fogão pra vocês. Certo. eu vou botar na faixinha, na coçinha botar ele aqui deixar e vou dar uma arrastada aqui nesse fogão que eu vou lavar o sugar lavar o sugar lá arrastar o fogão o fogão também vou limpar, mas tudo eu lavo isso aqui ó tem que limpar tudo né, faixinha vou botar a cadeira aqui pra eu lavar ok lavar aqui vou botar essa vasilha aqui né vou limpar ali que tira tudo a gordura vou botar esse aqui veja e vou lavar aqui ali é uma vasilha de ligar na fumada demora mais fica tudo aqui ah não, tá ligado ora aqui ó, espiga o pé furando ora aqui ó olha deixar ela aqui de molho para enmolecer nossa entrega assim é muita gordura não importa o céu eu vou deixar ele mover agora aqui acompanhando passo a passo ó lavar vendo ali move assim a gordura muita gordura ó muita gordura ó muita gordura ele tá movendo acho ele moveu muita gordura deixar emolecer não vai emolecer não vai emolecer deixar aqui emolecer Enquanto tá amolecendo ali Eu vou limpar o fogão Entendeu? Tá amolecendo ali Não tem como limpar o fogão Jesus Imagina de cozinha Isso aqui não goleava Tá lindo Ah, tá legal Deixa eu fazer tudo Vou cair agora Não tem como Pindando Pronto Agora ele é fundo e a fritinha Que mora aqui Faz uma faixinha dele Ele não tá sujo Aqui foi Curdurão, eu tive que fritei pastel Tá pau Limpando também Aí sujo de gordura É isso aqui Bora faxinar fogão Ai meu povo Vou lavar com essa bucha aqui E ali tá amolecendo Fica cheio de gordura Não vai soltar O produto tem que agir ali Pra eu lavar Viu? Que agora que vem Ficou de pano Eu vou limpar o fogão E soltar o vídeo Esse vídeo Porque Vai ficar muito longo Aí eu vou fazer Muitas gravações Pra vocês Entendeu meu povo? Sabadão Faixina de fogão Faixina de De cozinha A sala já tá toda bonita Eu não gravei Porque Manda semana Eu fiz gravação de sala E hoje é gravação de cozinha Gravação de palco Já fiz Já tudo dá um ladinho lá Sabe? E hoje aqui é Fogão As coisas no lugar É lavar cozinha É isso aqui Cuidado lá E pra viajar Você tá onde? Eu fiz sem dinheiro Pra onde eu vou viajar Sem dinheiro? Mocer nenhum, né? Tenho dinheiro pra viajar Gastei Meu esposo Gastou muito Por remédio Exame Médio particular A gente não tem, né? Meu povo E é isso aí Que vontade eu tinha De sair um pouco Na cidade Passear Conhecer Mas eu não tenho Tem que se conformar, né, gente? Meu trabalho Não tenho salário Entendeu? E aqui é uma pessoa Só pra tudo Aí não dá Pra lazer Pra casa Comida Não dá não Só que um dia De eu me Me aposentar Agora Corro atrás No INSS No INSS Só dando Patada E a gente fica assim Não pode trabalhar Tô aqui correndo A barulha Pra ver que eu consigo Ser contratada, né? É conhecida E pras pessoas Eu creio Em nome de Jesus Que um dia eu chego lá Em nome de Jesus Muitos falam Tu tá perdendo tempo Filmando Fazendo filmagem Ou não Eu não tô perdendo tempo Tô ganhando Tô me extraindo Um dia que Deus Achar que é um dia De chegar Um dia Chega Eu sobro Um bocado de escrito, né? Então eu preciso De escrito, gente Pra eu chegar lá Pra eu tudo E me reconhecer, né? Obrigado por aqueles Que tá me assistindo Obrigado por aquele Que se inscreveu no canal Vocês que não se inscreveu No meu canal Escreve, né? Preciso de escrito Pra chegar lá Escrito Não me cansarei A tua defesa A traí Por ela A tua defesa Não me cansarei No mal É que só Eu tenho Porque não se construiu Não me cansarei Não me cansarei Agora eu vou deixar ele secar Aí eu vou passar aqui atrás, né? Deixa eu ver um pedaço cheio É louco Tem que só Cuidar Olha Aqui Pronto Agora eu vou deixar secar aqui Pra eu passar um pedaço seco Pra eu passar um pedaço E aí 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 O que não tá secando ali Eu vou lavar agora As tampas e a grade Por dentro eu já tenho uma faixão No dia desse, não vai precisar Isso aqui, ó Não vou lavar que tá muito Vou lavar isso aqui que pega gordura Entendeu? Isso aqui A tampa e a grade Enquanto tá secando ele Tá tudo limpinho, tá vendo gente? Ó Já vou só passar um paninho no frango Porque eu fiz uma faixinha, limpei Aí ele não precisa, entendeu? Então bora aqui agora Lavar essas grades E eu vou estermar Com fogão Dando resultado Todos os dias no fogão Sabe que você não veio fazer um vídeo No fogão Porque esse fogão já pode ficar Depois que esfria ele tem E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui agora. Vou passar esse pano seco aqui. Olha, secou, tá vendo? Ele é rápido para secar. Vamos lá. 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 Eu creio, eu creio no meu Deus, no meu Jesus, que um dia eu chego lá, que um dia eu chego lá, no nome de Jesus, eu não quero ser rica não, eu quero ter um dinheirinho, gente, pra eu manter, comprar minhas coisas, sabe? Pra mim é um negócio na minha dieta, porque uma pessoa só trabalha aqui, é ruim, fala a verdade, eu tô falando a verdade, não vou fazer vídeo dizendo que eu tenho condição, eu não tenho, só meu marido aqui, eu não tenho nada, eu não tenho salário, corre atrás de benefício, não é provado, nem a tentação, então que Deus permitir pra mim, que no outubro, eu chego, eu sou grato. Eu sou grato, eu não tenho nada pra poder comprar minhas coisas, minhas coisas, minhas coisas, minhas frutas, vocês sabem que tudo direto é caro. Tem dia que eu não vou ter dinheiro pra comprar, aí eu não quero botar furetão, essas coisas, entendeu? Eu não quero ser rica não, eu quero ter uma condição de me manter, ajudar minha família, ajudar meu filho, a minha neta, porque eu não tenho nenhum dinheiro. Se eu entrar ansaiando, eu não tenho nada pra dar. Você tem neto entrar ansaiando, você não tem um presente pra dar aos netos, os presentes, as coisas, é chato, né? Eu vou passar seca aqui agora. Preciso ser ajudada, preciso que vocês vão me ajudar aí. Olha, gente, você ficou muito ficando. Rapaz, todo dia agradeço a Deus, né? Esse fulgão que Deus me ajude. Deus deu, não. Deus deu aí, que presente a gente. Ficou de sangue, meu marido, e a gente passei lá e cortar e pagar. Já tá pagado aqui, ó. Olha as nossas contas. Isso, a pessoa não veste pra cortar e pagar. Às vezes a pessoa fica devendo, a gente fica devendo, não é porquê. Porque é falta de trabalho, falta de trabalho, eu não tenho condições mesmo. Falta de você conquistar, falta de você ter dinheiro. Então, que Deus me ajuda aí, que vim aí pra mim, gente. Eu sou grata a tudo. Porque a pessoa, eu tenho meu dinheirinho todo mês pra ficar meus filhos, pagar minhas compras. Oxe, eu te agradeço a Deus, não quero ser grata, não. Porque eu tô aqui de sono, de pagar a conta, pagar as dívidas, ficar devendo a ninguém, não vou lá a ninguém. Mas aí a gente fica devendo que a gente não tem. Se eu tivesse, tava devendo, tava nada. Minha conta já tava tudo paga. Luz tá paga. Tá, vamos devagarzinho. A faxina de cá, de cozinha demora, viu? Eu ainda vou lavar o chão. Pronto. Aqui já tá ok. Olha o brilho dele. Tá vendo? Olha. Limpinho. É só conservar, ele não vai perder gordura. Toda semana, você vai limpando. Deixa eu pegar um aqui e outro. Nem sei onde eu vou ter muito. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Aqui. Olha, gente. E uma gordurinha atenta, né? Porque toda semana eu não faço o vídeo mostrando a vocês limpando o fogão. Só assim. Uma correria que é dia de semana, comida correu, né? E aqui, fogão já limpo. Fogão limpo. Eu queria dar uma serra ali pra vocês. Mas ali não vai dar, porque tá muito corta de gordura. E ali eu vou pôr outro vídeo. E é isso aqui, gente. Vocês viram aqui. Vou encerrar aqui. Faço até esse vídeo. Ali agora, ó. Depois eu faço outro vídeo mostrando o resultado dele todo arrumado. Né? Agora eu vou limpar aqui. Tirar isso aqui, ó. Vou pôr outro vídeo. E isso aqui. Cozinha, faxinando cozinha. Tá vendo? Sala lá já tá, ó. Tudo ok, ó. Tudo arrumado. Tá vendo? Tudo ok. Vou encerrar esse vídeo aqui. Que Jesus abençoe. Dá uma tarde a vocês maravilhosa. E em nome do Senhor Jesus, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no meu canal. Ative o sininho pra vocês sempre verem o meu vídeo. E me ajuda aí, povo lindo, brasileiro e estrangeiro. Tchau! Depois eu volto. Faxina de fogão. Agora, meu povo lindo, brasileiro. Eu já comecei aqui, já arrumei a sala. Mas meu órgão aqui é cozinha, faxina. Eu tô tirando lá as coisas pra lavar. Bora aqui acompanhar meu passo a passo. O vídeo vai sair tarde hoje. Vocês sabem, dia de sábado, né, gente? Tchau. Ô, meu irmão. Lava essa casa aqui. Pra encher as coisas. Tchau. 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 E assim ficou pronto. Já tá calor, gente. Eu vou ficar à vontade. Vai vir aqui. Sabadão. Jantei as coisas. Aqui eu vou soltar pra vocês aqui. Limpando minhas coisas da cozinha, né, gente? Só que a gente acabou. Vou lavar. Ah, vou lavar conosco. Tá com cheiro, não. Já não baguei, gente. É que tá do calor, meu povo. Calor, não deixa a gente... Vou chegar a você, né? Fico aqui pra prancha. Gente, eu botei a máscara da poeira, né? Que tava atrás. Limpei, rastei a geladeira toda. Lavei tudo aqui, ó. Lavei, demorei, tava... Tudo aqui, tio. Ó. Ainda tem mais lixo aqui, né? Coloquei um pouquinho de água. Já lavei lá atrás do fogão. E a rotina hoje aqui é cozinha. Pra vocês verem a sujeira que tava. Porque não deu pra gravar tudo. Porque eu tô mandando ficar da poeira. Já lavei lá. Essas coisas de calça. Ó. E não dá pra vocês verem. Olha aqui. Tá vendo? Como é que não racha? Olha aqui. A geladeira pra não lavar. Tem que lavar. Que faixinha, dois. Olha aqui. Já la freguedeira. Moeda. Ó. Olha aqui. Como é? Como é que não frega? Vocês não sabem a sujeira que eu já queria. Então, tá aqui. Ó. Sujeira atrás aqui. Se não sabe. Hoje é... Depois eu mostro a vocês a sujeira. Tudo atrás da geladeira, do fogão. Mais atrás da geladeira. Já dou uma fregadinha aqui. Ó. Não que me tira. Pode limpar. Já limpei toda a geladeira. Tirar. Agora eu tô mostrando a vocês aqui. Não vou mais gravando. Mostrar tudo arrumado. Vou... Passar um pedrinho aqui. Esse pedrinho aqui vai fazendo a parede. Vou colocar... A geladeira no lugar santo. Tá vendo? Como é que fala que dona de casa não trabalha? Trabalha sim. Tá vendo? Dá pra ficar geladeira. Ó. Limpei toda. Ó. Limpei ali. Aquele cantinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo limpo. Tá vendo? Aí eu venho enxugando. E colocar a geladeira no lugar. Deixa eu aproveitar e passar uma vez aqui. No lugar do cantinho de café. Tá vendo? Passei aqui. E é isso aqui. Tá vendo? Tchau. Tchau, chine aqui, cozinha. Tchau. Aí eu vou deixar pra que eu volto Aí ó, agora eu vou passar esse plano Porque aí frega, não bose joga no talo, não tá duro Duro armado Ó Vem? Ó Esse escar de aranha que a vitrine pode tirar debaixo Diferenciou, gente, no instante Faixinha Ok, agora eu vou colocar geladeira num lugar, entendeu? Deixa-se coisar Vem? Vou empurrar ela pra cima Ela até rotina Debaixo É muito pesado Não tem rotina, não essa não Tô trocando com a cama Tá vendo? Ó, tudo limpinho Ó Agora eu vou colocar ela num lugar Ó, tá vendo? A sujeira ainda sai aqui, ó Tá vendo? Vou ligar ela Vou ligar ela Ó Ó, pra cima de fofinha mesmo Ó Ó Ó Pronto Lupei ali Agora eu não vou gravar mais não, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês ali O fogão O fogão Vou fazer a mesma coisa Ó Ó Agora eu vou tirar a água daqui Ó Ó Ó Ó Ó Já do lado pra lado pra lado Vou lavar essa porta E vou chugar atrás com o fogão Secar o pano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui tudo limpinho, agora bota o fulgão no lugar Eita glória! Tá vendo que fulgão, fulgão no lugar dele? Eu vou chutar aqui, chutar aqui atrás Vem, gente Vem nesse armadil, não pode levar muita água Tem que sempre tá Eita Sai! Que remédio não ficar no chão Vem? Vem? Vem assim Tá do armado, não pode jogar muita água não Vou tirar uma sujeira e vim com o pano Tudo limpinho, agora é só as laças Eu vou colocar Agora eu vou com o fulgão O lugar dele Vou colocar un armadilho Agora eu vou com o bujão O lugar dele E o fulgão minha coisa eu tava precisando dessa faixinha aí eu venho jogando água entendeu? os cantes já tá lavado e já jogando água tá vendo? já botei o fogão lá, já limpei tudo já a ladeira tudo limpa de baixo agora eu vou jogar um pouquinho de água depois eu volto por que tu tá com essa mosca? tá na poeira, gente a rinite me ataca aqui, ó, jogar a veja vou passar a soldada pra não escorrer a melhor ser a dada, essa vai não escorrer isso aqui não vou, não vacilo não essa vai não escorrer eu prefiro ter confiança no meu pé aqui, ó tá vendo? isso aqui eu uso pra tudo ó e vou lavar a porta bora cá é que essa pia pesa mas eu queria tirar essa pia aqui não tem pau mas quando ele tá vindo ó pronto a fronteira vou te rasgar ó ó ó vou deixar que não Tchau. Agora vamos fazer o que? Lavar Tirei a máscara, já tirei a poeira Da cozinha Não tem mais poeira Agora eu vou lavar essa porta aqui A outra passei no estamol Como essa tá bem suja, eu vou lavar Lavar com um bombril Sabão, bora aqui Lavando a porta Aqui, olha Eu vou passar sabão pedra E é isso aí, dá um brilho nela Aí eu faço isso, primeiro eu desargo Ó, dá um brilho Mais uma vez A da frente eu preciso fazer isso, mas eu passei no estamol Entendeu? Aí no carnaval, povo curtindo praia E eu aqui faxinando Pou curtindo praia e eu faxinando minha cozinha É isso aí Pou curtindo e eu trabalhando Vamos sempre Ó, vem Ó Vem Bora aqui jogar uma agulha Agora aqui jogar uma agulha Pou curtindo e eu trabalhando Fica aí Ó tô trabalhando, tô curtinho eu trabalhando tá tirando vou pro teto ó, bora aqui acompanhando, ó Petro ó, deixa eu vocês pra cá se ela tá carregando ó, bora aqui o pano mesmo tem nada bacana se você tá na faxina ou parte de cima que você enxerga ó tudo aqui as paredes é pântano o que vocês dá pra ver é é é é ó 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 olha olha está limpo olha se tivesse aqui, a mulher tinha esse aqui para limpar uma maravilha primeira coisa, com certeza vocês veem esse teto que ainda está limpinho porque eu não deixo sujo porque eu fiz safaxinha em natal e ano novo, ele não está muito sujo um dia desse eu pafei também entendeu? agora a parede aqui olha gente está vendo? tudo limpinho chão, fogo, parede pronto agora é só aqui, armar as folhas no lugar é isso aqui gente o dia hoje foi isso aqui faxinha na cozinha isso aqui é rápido, não é rápido não viu meu povo? que demora, que é um processinho de limpeza é isso aqui agora eu boto o resultado tudo no lugar certo já fui o povo curtindo e eu trabalhando de casa o povo o povo estava suja viu que suja eu não sei que vem lá a imudice foi donde? o povo eu fui faxinha aqui na minha cozinha foi em natal ano novo já que eu tenho um mês né? no mês ou dois meses sei lá estava precisando eu vou enxergar eu vou enxergar aqui eu queria tirar essa pavada você pode lavar você não vai ter uma lavagem de sequinha ela vai suja ou eu não preciso aí gente agora eu vou deixar secar para depois enxugar porta lavada cozinha lavada tira a água doura aqui ó o povo enxergando com tudo a rio xingando cuidado que a gente tem né gente cuidado cuidado né cuidado Vamos enxugar Para arrumar as coisas no meu lugar Tarde meu povo lindo Brasileiro o resultado na minha cozinha Faxina terminada Tudo limpo, tudo ok Tudo lavado Dá uma leveza Passado a luz da móvel Tudo limpinho Mas tudo limpinho Olha minha cozinha Lavei tudo Como você vai ver nos vídeos Tudo lavadinho Lavei isso aqui Tudo, as vazias Preenchi, botei os alimentos Isso aqui tudo Meu temperinho já tinha lavado Eu fiz um vídeo para vocês Queria botar ele aqui Mas sei lá Não sei gente Queria botar ele aqui Eu vou ver que eu coloco ele aqui Mais um cantinho de Aqui o costumo não é perto Mas ali também fica bem juntinho Mas aqui Então aqui Cantinho aqui Tudo limpinho Ó Parede Tudo Tudo limpinho Tudo limpinho Maravilha Já fiz limpar Já fiz limpar Limpar tudo Tudo limpinho aqui Glória a Deus Botei um pé de planta ali Botei outro aqui Só banheiro que eu vou arrumar Não vou mostrar a vocês Quarto ainda continua Meu fogo Que tá limpo Vou arrumar o guarda-roupa Deixa eu vir Pai tarde Meu pão lindo brasileiro Resultado Na minha sala Já arrumadinha Não fui faxina Porque faxina Não foi da sala Foi na cozinha Mas eu vou mostrar Meu crime de hoje Sala arrumadinha Tudo perfeito Olha Tudo arrumadinho Botei aqui Olha Botei minhas jiboias ali Ó Descendo Deixei assim Hoje assim Cantinho Só aqui A sala mesmo Pra vocês Vem gente Isso aqui Gente eu vou ver Que eu venho com um projeto Aqui pra botar um espelho Tá na minha mente Um projeto Eu vou ver Botar um espelho Aqui Um quadro Um quadro aqui Nove quadro Aqui Simples gente Tudo arrumadinho Quarto Não vou mostrar a vocês Que é quarto Não é vídeo de quarto É aqui Essa linha Arumadinha Tá vendo Perfeição Banheiro Ainda vou lavar Não vou mostrar a vocês Que não lavei Não entrou Faxina de cozinha Resultado Ó Todo o resultadinho Perfeito Lavei isso aqui Tudo Você vai ver No vídeo Que eu vou soltando Isso aqui Lavei Faxinei Lavei Puxei tudo Ali meu fogão Você vai ver Como tá brilhando Ó Passei luz Estamóvel Do meu armário Tá vendo Aqui Tá vendo Gente Limpei o fogo As paredes Aqui Tudo arrumadinho Tudo ok Limpei aqui Tudo Tudo limpinho Tudo ok Tudo maravilhoso Ó Limpei a limpinha Aqui Eu uso a ilustra móvel Que mesmo assim Tudo limpinho Tudo lavado Gente Perfeito Sempre Mas tá Arrumado Gente Olha Isso aqui Que eu tenho Pra vocês Hoje Que Jesus Abençoe A tarde De vocês Guarda Proteja Livre dos maus No nome Seu Jesus Me perdoem Os vídeos No tarde Quem sabe Não é faxina De cozinha De casa É demorado Vocês Vocês Vai ver Eu só tenho Os vídeos Mostrando A vocês Já Fui E eu com minha cara Cansada Aqui Tchau Meu povo lindo Brasileiro Deixa seu like Se inscreve no canal Tira o sininho Me ajude Aí Se inscreve Gente Preciso de inscrito No meu canal Pra eu chegar lá Tchau Olha como eu tô suando Gente Cansada Encerrar aqui No meu cantinho No meu pepeiro